Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou Rafa Nunes e hoje no Nerd Indica eu vou mostrar onde vocês compram essa coisa linda aqui, o Nintendo Switch, tanto a versão, né, a terceira versão, quanto a OLED, né, enfim, então tudo em promoção, os links vão estar na descrição com descontaço que eu vou mostrar pra vocês, então só que eu tenho que lembrar uma coisa, né, período de Black Friday, então vai acabar, então garante o teu parceladinho, dá pra parcelar, moleque. E lembrando, se vocês comprarem, vocês também ajudam o canal porque eu ganho uma porcentagenzinha, e todos os links são confiáveis, são vendidos e entregues pela Amazon. Dito isso, não esquece, deixa o like, se inscreve no canal e eu vou falar um pouquinho dessa coisa que eu comprei, inclusive, ano passado na promoção da Amazon, né, então a dica aí chega super rápido e vocês podem aproveitar o lançamento agora dia 18, que é o Pokémon Scarlet and Violet, meu, tô louco pra jogar, vou trazer gameplay aqui no canal, então fica ligadinho, garante o teu Nintendo Switch pra jogar este lançamento. Beleza? Então, sem mais enrolação, ah, e me segue no Instagram também, é arroba Rafa Nunes, eu acho que eu já falei, mas a pessoa é menta e fraca. Sem mais enrolação, então gente, bora pro sitezinho da Amazon pra mostrar pra vocês as megas promoções, mano. Ah, por que que eu não comprei este ano? Mas enfim, olha isso. Galera, começamos com a versão que eu tenho aqui, ó, é o Nintendo Switch, versão nacional, azul neon e vermelho neon, que é essa aqui, ó, versão linda, por sinal, não é OLED ainda, mas enfim, tem essa versão aqui, tá, mano, de 2.139 por 2.039, 5%, ou você é a versão preta, não sei, tá mais barata ainda, ó, de quase 3.000, mano. Você tá maluco? Tá saindo por 1.926. Se tu quer, se não se importa do controle ser cinza, que na moral, não muda em nada, é só estética isso aqui, você vai pagar 200 pila menos quase, mano, olha isso. Lembrando, os links vão tá na descrição, tá, gente? Vão tá na descrição. Agora, você quer uma versão que já vem um negócio, um joguinho, né, um negócio das três meses de assinatura, que no final compensa se tu for parar pra comprar, se for comprar o Mario Kart, vai dar uns 300 reais pra mais. Então, gente, tem o console Nintendo Switch vermelho e azul, é o mesmo que eu tenho, é o mesmo que eu tenho, só que a diferença é que ele vem com um jogo, provavelmente digital, do Mario Kart Deluxe, Esse aqui, ó, download do jogo completo, sim, é o jogo digital, e mais três meses de assinatura do Nintendo Switch Online, pra você poder jogar o Mario Kartzinho com outras pessoas, né? Então, gente, por mais 200 pila tu leva, então, uma assinatura que custaria uns 30, 40 reais, e mais um jogo de 300 reais. Então, eu acho que essa versão também tá valendo muito a pena, a não ser que você não goste de Mario, mas, convenhamos, né, mano, é Mario. Lembrando, também vai estar na descrição pra você comprar aí. Agora, vamos pra você que quer uma versão mais Pro, o Nintendo Switch OLED, tu tá procurando? Mano, não é por, não seja por isso, mano, de 2,700 por 2,400. Galerinha, mais de, deixa eu fazer a conta ali, 250, 300 reais de desconto, mano, cê tá maluco. Essa versão é a última que saiu, o OLEDzinho, até lá, é um pouquinho maior, em termos de, de, desse espacinho aqui, que eu não sei falar, A tela é melhor, o brilho é melhor, os controles são um pouquinho melhores, porque eles corrigiram algumas coisas. Então, se tu quer investir um pouquinho mais em uma coisa mais, como é que pode dizer, atual, tá aí o Nintendo Switch OLED na versão branca, tá? Agora, Rafa, e a versão neon, tá aí, moleque. Só que, infelizmente, essa versão, como chegou agora, ela não tá em promoção na Amazon. O valor dela é 2,700, daí cabe você a pensar, mas ela é linda também, ó. A versão linda. Uma coisa que você pode fazer, galera, isso aqui você compra depois, esse joystick, tu compra depois, inclusive, tem uns aqui em promoção que eu vou mostrar. Então, dependendo, vale a pena você pegar um branco, e depois você compra joystick, tá ligado? Pra deixar de reserva, pra você mudar. Então, vai de cada um, né? Eu faria isso, mano, eu pegaria um mais barato, e depois eu comprava outro joystick. Mas, enfim, eu queria mostrar também que você... Ah, eu já tenho o Switch, o Nintendo Switch normal. Eu quero a versão Lite, eu quero o portátilzinho pra botar na mochila, jogar na faculdade, quando eu for pro campo. Não quer levar esse aqui, que acha, ah, é muito grande, é muito grande, eu quero um menorzinho. Beleza, versão Switch Lite. Galera, tá saindo 1.200 reais. Esse aqui é na cor azul, né? Então, esse é o que não destaca. Lembrando, esse é a versão Lite, é o que não destaca, é o que não dá pra botar na televisão, tá? Só pra constar. E não dá, tipo, Just Dance não dá pra jogar, né? Obviamente. Então, versão azul, 1.279. A versão coral, que é uma versão muito bonita, por sinal. Tá saindo 1.424. E a versão turquesa, 1.430. Lembrando, aí tem a amarela também aqui, ó. Saindo por 1.800. Então, são essas cores que estão saindo aí. Deixa eu ver se aqui também tem. Não são as mesmas cores. E agora vem os acessórios. Você já tem o Nintendo, você só tá pesquisando a cartão de memória, esse tipo de coisa. Inclusive, cartão de memória, eu não vou mostrar nesse vídeo, mas tem aqui na descrição um que eu comprei. Inclusive, tem o vídeo no canal de eu comprando cartão de memória e mostrando qual o melhor cartão de memória pro Nintendo Switch. Bem legal. Então, confere aqui o linkzinho do cartão de memória, beleza? Gente, Nintendo Pro. Memória. Nintendo Switch, ó. Tem essas versões aqui, mano. Eu comprei. Eu vou até dar a brava pra vocês aqui, ó. Eu recomendei, inclusive. Se eu não me engano, é essa aqui, mano. O mínimo que eu falo pra vocês comprarem é de 128GB, tá? O mínimo. Tá 65 reaisinhos, mano. Mais de 30 mil pessoas compraram. É esse o que eu usei pro Nintendo Switch. Vai ter outro aqui de 256GB. Eu acho. Eu comprei o de 128, né? Eu acho. Só pra vocês verem aqui, ó. Que é verdade. Deixa eu tirar e mostrar. Não, mentira. Eu comprei o de 256GB. E eu acho que o mínimo que vocês podem comprar... Pera aí, né? Pera aí. Rapidão. Aqui, ó. Vai focar. 256GB, ó. SanDisk Ultra. Sim, é o produto original. Que vocês vão estar usando aí. E é isso, então, gente. Queria dizer... Assim, ó. Pera tom de memória. É uma coisa complicada. Não compra menos de 128GB. Porque eu tenho 4 ou 5 jogos no meu Nintendo Switch. E ele enche a memória muito rápido. Assim, ó. Vai por mim. Os jogos são pesados mesmo. Então, se você quer botar mais algumas coisas. Já vai pegar a memória do teu Nintendo. Então, pega um de 256GB. Um de 500GB. Que não vai sair tão caro. Inclusive, links vão estar na descrição. Lembrando, todos os produtos são da Amazon. Originais. E chegam super rápido. Dá tempo de jogar o Pokémon Skylip and Violet. Que estreia dia 18. Então, bora aproveitar. E é isso. Qualquer dúvida, deixe nos comentários. Que eu estou aí para responder. Então, gente. Muito obrigado. Valeu. Falou. E fui.